Nesse finalzinho de tarde, a gente veio aqui no Rancho Meu Xodó e aqui a gente encontra o nosso amigo jornalista, também cordelista, Diomédi. Muito bom, né? O finalzinho de tarde em casa, no sertão. É, pra nós aqui, que a gente já é acostumado um pouco, né, Cleito? Aí a gente já é acostumado, fizinho de tarde, aí a gente é um lugarzinho mais calmo, sabe? É bem, bem legal. Daqui também sai inspiração, né? Isso, justamente, né, a gente costuma falar que as nossas conquistas vêm no caso da dificuldade. E como você vê, né, eu moro aqui num local desse e sempre foi um pouco difícil, né, pra mim. Só que a dificuldade foi que fez eu conquistar várias coisas, né? Então esse cenário aqui foi que me ajudou bastante. Sempre trabalhando, lidando com o pai dele na agricultura, na agropecuária. E aí o sonho dele é ser jornalista. De onde veio isso aí, Diomédi? Cara, jornalista, eu sempre tive, não é que eu tive vocação, é que eu sempre tive interesse, sabe? Sempre eu estava interessado em questão de mídias, essas coisas. Só que eu estava procurando, assim, uma faculdade que eu pudesse ingressar e que eu pudesse falar sobre, que eu pudesse dar palestras, que eu pudesse gravar. Aí eu consegui achar o jornalismo, né? Aí o jornalismo, quando eu comecei a estudar de verdade, eu me apaixonei cada dia mais, viu? Aí é o que se diz, unir o útil ao agradável. É, viu, Cleito? Vamos mostrar um pouco do cenário que o Diomédi se inspira diariamente. Quando ele está por aqui, o solzinho já está quase se pondo ali, como a gente vê ali. E o Diomédi por aqui, nesses trechos aqui de pedra, é onde, com certeza, ele busca inspiração. Já escrevi algum cordel sobre essa região aqui, Diomédi? Essa região eu fiz um projeto meu do colégio, na época. Eu falei sobre um pouco da nossa região, né? Só que eu falei no geral, não falei exatamente daqui, falei na região geral, né? Que é Serrota, aqui, juntando todos os distritos, né? Aqui, galera, olha o cenário bonito aqui, olha. Essas rochas aqui, trabalhei com o pai dele. Aqui as cabrinhas, aqui nesse momento, já chegando para poder dormir. Elas dormem aqui, Diomédi? É, geralmente elas dormem aqui, né? Porque as cabras, elas gostam mais de questão de pedra, né? Essas coisas, porque é mais quente, o pai fez o chiqueiro e elas dormem aqui mesmo. Você lembra de algum trecho de algum cordel seu, assim, gravado na mente ou não tem? Cara, para mim, me lembrar é meio complicado, porque eu faço mais escrito, né? Escrito. Diomédi, tem uma diferença do cordelista para o repentista, né? Isso, tem o repentista, né? Ele faz mais, como é que eu posso dizer, na hora, né? É improvisado. Isso, o cordel não, o cordel a gente pode fazer improvisado também, só que é uma maneira mais diferente, né? Tudo vem de uma vocação, né, Diomédi? Isso. Tem uma vocação. E aí, galera, olha aí, o nosso garoto Diomédi. Diomédi aqui é a melancia do sertão, né? Como é que é aqui? A melancia brava, né? É, é que as pessoas chamam, a melancia brava aí do sertão. Aqui tem muita gente que come, né, Diomédi, isso aqui? Come, uma coisa, só que tem uns espinhos ali nele. Esse pássaro que está cantando aí, Diomédi, esse pássaro aí que está cantando. Cara, esse pássaro aí a gente ainda dá para descobrir o que é que ele é, Cléber, porque, tipo, ele é parecido com um gavião, só que ele não é um gavião, né? É da espécie do gavião, mas não é do gavião. Aí a gente ainda nem sabe que espécie ele é, não, viu? É, o pássaro aí tem um canto, assim, bem bonito, né? Olha que ele olha. Olha aqui, galera, mostrando aqui um pouco do rancho do meu xodó, que aqui é o xodó do seu Oliver, viu? Se o Oliver aqui tem o maior gosto de mostrar para a gente aqui o rancho dele. E aqui é onde ele faz a criaçãozinha dele de cabra. E são muitas cabras, né? A cabra aqui faz parte da cultura sertaneja. E, Diomédi, é um animalzinho bom de criar, né? É um animal que não dá trabalho, né, Cléber? Vai para o mato, volta. Não precisa estar dando ração, essas coisas. Mas o cuidado, sabe? Cuidado mais no inverno também. Diomédi, como é que foi para você, assim? Saiu do sertão e hoje fixar na cidade, morar com o tempo. Mas para você foi uma ruptura grande. Como é que foi para você? Cléber, no começo foi um pouco difícil, né? Porque acostumar, acordar de manhãzinha, com o canto do galo e tudo. A gente vai para a cidade, é um pouco diferente, né? A questão do ambiente, né? Já é zoado de moto, para lá, para cá. A gente custa... Eu, na verdade, né? Eu custei me acostumar na cidade. Mas depois que eu me acostumei, pronto. Mas quando eu venho para cá, é bem melhor, viu? Ô, Diomédi, qual a sua grande inspiração, assim, para você seguir a sua vida estudando, buscando a sua profissão? A profissão que eu, como jornalista, né? Que eu, se Deus quiser, eu vou querer, eu vou ser. A inspiração que eu quero é de poder levar a notícia, né? De forma clara, né? E de uma maneira diferente, né? E poder ajudar a minha família, a questão da minha faculdade, né? Poder ajudar melhor e seguir o que eu gosto, né? Que é o jornalismo, né? O jornalismo, a pessoa pode lidar com várias áreas, pode lidar com vários terrenos. E você, com certeza, vai trazer um pouco para a sua cultura. Um pouco para a nossa região aqui, que é bem rica, viu, Cleide? Exatamente. Eu aqui, como nasci no roçado, me criei no sertão, plantando milho e colhendo feijão, também faço isso, mostro na cultura do sertão. Deu até um repitinho, né, Cleide? Deu. Pois é muito bom a gente ter essa... A gente buscar sempre fazer o que a gente gosta de melhor, né, Diomédio? É, sempre a gente buscar o próximo, né, do que a gente gosta, né? Não adianta eu fazer uma coisa que eu não vou gostar lá no futuro, né? Então a gente tem que buscar algo que a gente possa não se arrepender no futuro, no caso. Exatamente. Aí tem um dizer por aí que diz que quando a pessoa faz o que gosta, não trabalha, né? É. Se diverte, né? A pessoa tem que... A gente vê ali um jogador de futebol lá na reserva, mas às vezes brigando com o treinador pra entrar, né? É, viu, Cleide? Porque faz o que gosta. Muito bom. Tá aí, galera. Aí a cabria mamando. Aí tem muitas cabras que já estão no leite, né? Já estão dando leite. É, viu? E ali é o bode e o xerife, né, Diomédio? É, o xerife ali. Bodão é o chefe da fazenda, hein? Muito bom aí. Aí o vaqueiro águia também. Vaqueiro no sertão. Olha aí, pessoal. O mato tá todo ficando verde, Diomédio. O mato tá todo ficando verde. Ficando verde já. O mês de janeiro, né, Cleide? Hum. Quando chega o mês de janeiro, que começa a cair a primeira chuva, né, já? Tudo fica bonito. Começa já a ficar bem melhor, viu? Diomédio, já fechando o nosso bate-papo, essa nossa pequena resenha, deixa aqui o espaço pra você mandar um alô pra quem você quiser. As suas últimas palavras nesse momento aqui que a gente tá conversando um pouco. É, eu quero agradecer aí a todos, né, que seguem aí o Notícia Serrota. Nosso repórter Cleito Carvalho aí, que é fera, já foi meu professor, que hoje é um cara assim que eu tenho bastante atenção, né? E é isso, eu quero mandar pra todos aí que estão ligados na página dele aí a valorização do nosso sertão. E é isso, Cleito. Valeu aí, Diomédio, rapaz. Gente boa, cidadão de bem. E tá aí, nesse momento, buscando. Jovem ainda de vinte e poucos anos de idade, né? É, dezenove. Dezenove, né? Apenas dezenove. É um jovem promissor e com certeza ele vai dar muita alegria e muito orgulho pra sua família. É isso aí, Luiz.